Com nível de combustível suficiente, os postos da Pumangol tiveram capacidade acima das possibilidades para a empresa de telefonia e comunicação. O Nitel, no terreno de jogo da Footliga, para a terceira ronda do Grupo C, a Pumangol acionou os seus aditivos e venceu, marcando quatro golos por intermédio de Helder Leal, com dois golos, Valdirson Santos e Jovaldino Gomes, com um golo cada. Pelo empenho, esforço e pela vitória, é dizer que isso é fruto do trabalho de equipa e o resultado está aí. Graças a Deus conseguimos ganhar de forma afogada quatro bolas a zero, sob um digno adversário que também sabe jogar muito bem, defende-se muito bem, mas graças ao empenho de todos, o trabalho de equipa, a gente conseguiu levar e vencer o jogo. Terceiro jogo, primeira vitória para a Pumangol, que surpreendeu sem saldo e sem dados a o Nitel, que no seu terceiro jogo somou a segunda derrota. Por causa da pressão do adversário, começamos a perder um bocadinho o controle da bola, não conseguíamos fazer o nosso jogo e começamos a entregar o nosso jogo ao adversário. O adversário está de parabéns, fez cinco remates à baliza e quase concretizou os cinco, jogamos, vamos tentar o próximo jogo, fazer o máximo, trabalhar a equipa, trabalhar mentalmente a equipa, depois saímos com uma derrota que não merecíamos, as nossas oportunidades não conseguimos marcar e assim o jogo, quando nós não marcamos, acabamos por sofrer. Na Série C da Futeleiga, a Unitel tem uma vitória no quarto lugar com três pontos. TV Belas, juntos criamos a nossa história.